Oi gente, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo é inédito. Ele não é um vídeo de comprinhas normal, porque normalmente eu mostro sempre compras para casa, mostro sempre também produtos que eu uso para o cabelo, para o rosto, maquiagem. E dessa vez eu vou mostrar uma coisa que eu pouco mostro aqui no canal, que é sobre o meu estilo, o que eu visto, os meus acessórios, o que eu compro, quanto eu pago nas minhas roupas. E ele é especialmente para todas as mulheres do meu canal, porque esse mês é março e que a gente comemora, né? Não só o dia, mas o mês da mulher. Esse vídeo eu fiz inspirado num vídeo de comprinhas que a Carol Monese, minha amiga, fez também no início de março. E se vocês quiserem mais vídeos sobre esse conteúdo, onde eu mostro um pouco mais do meu estilo, onde eu falo um pouco mais de moda, de acessórios, de roupas, comenta aqui embaixo para mim. Então, vamos lá conferir tudo que eu comprei nesse mês de fevereiro. Bom, eu não sei como é que é aí na cidade de vocês, mas na minha cidade, normalmente, fevereiro é o mês de liquidação. Então, tudo que eu comprei aqui foram com preços, assim, muito baixinhos. E a primeira peça que eu vou mostrar para vocês é esse shortinho. Eu já usei ele uma vez. Ele é de amarrar, ele é estilo alfaiataria, ele é de linho. E eu comprei na loja Torra Torra, que veio para cá, para o Rio Grande do Sul, ano passado. Eu sei que ela já é bem conhecida em São Paulo e ela veio para cá ano passado. E foi a minha primeira compra lá e eu gostei bastante. Ela é do tamanho M. Ela ficou muito bem no meu corpo, ela é de cintura alta. Com essa amarração, deixa a cintura bem marcada. E eu paguei R$29,90 nela. Eu fui também numa loja de bijuterias aqui do Rio Grande do Sul. Ela tem unidades em vários shoppings, tanto de Porto Alegre, quanto da região metropolitana. E o preço dela é único de R$12,99. Então, todos os acessórios que eu comprei, eu paguei R$12,99. O primeiro que eu quero mostrar é esse colar. Ele é preto, com detalhezinha em chumbo. Ele é assim, esmaltado, super lindo. Eu adoro, assim, essas peças agressivas com em preto. Eu tenho adoração. Eu acho que fica muito bem com camisa, com roupa social. E eu paguei R$12,00. Eu comprei aqui, ó. Amou bijuterias. Esse brinco aqui, eu já até gravei com ele vídeos para o canal. Ele tem escrito Love. Ele é dourado, todo com strass. Eu achei ele lindo. E também R$12,90. Eu comprei também essas argolas, que eu achei muito lindas, ó. Ela é assim, de lado e de frente. Tem essas pedrinhas. Em toda a volta dela, elas são várias pedrinhas. Dá, assim, tipo, um efeito cascata. Eu achei muito lindo. Elas ficam suspensas, ó. Elas mexem. Eu achei super linda e super discreta. Eu achei, assim, muito glamourosas, mas discretas. Não é algo muito berrante, ó. O tamanho dela é uma argola média. Fica muito legal, até para ir na balada, para ir no barzinho. É uma coisa, assim, bem dipsy. Eu adorei. E por último, com relação a joias, eu comprei este colar lindo. Vou dar close para vocês. E é, se vocês forem ver, o pingente dele é uma orquídea perolada, muito linda. É uma orquídea perolada, muito linda. Ela tem também, ó, umas pedrinhas num tonzinho nude, bem clarinho. Ela é super discreta. Tem uma parte que fica mais compridinha e outra que fica mais curtinha. Muito romântico. Eu gosto, assim, de uma coisa romântica. Achei uma graça mesmo. Eu me apaixonei por esse detalhe. Lembrando que essas peças, apesar de ser 12,99, algumas são folheadas. Esse colar da orquídea é folheado e esse aqui também é folheado. Eu fiz muitas compras da Marisa, que ela estava em liquidação de até 70% de desconto. Para ajudar a ilustrar, para vocês poderem ver melhor, eu vou botar aqui do lado a foto da peça com a modelo vestindo. Porque eu não cheguei a experimentar. Então, daí fica mais fácil de vocês entenderem. Eu comprei esse vestido. Ele é um vestido longo. Ele tem um laço na gola e ele tem também uma abertura que fica bem no ombro. Conforme vocês podem ver aí na imagem da modelo, ele tem também uns botões brancos, perolados no punho. Ele não é acinturado, ele é mais aqueles vestidos retos. E ele tem um forro preto. Por fora, ele é bem assim. Ele é uma viscose. Ele é uma viscose preta. E eu paguei nele 49,90. Eu achei bem razoável. É um vestidinho, assim, para usar mais entre outono, inverno. Dá para usar, assim, com uma meia mais fio 40, preta. Dá para usar com um sapato de salto alto. Dá para usar com uma botinha. Pode usar também com uma bota longa, se for usar com um casacão no inverno. Eu achei ele super versátil. E o preço também estava muito bom. Eu comprei também esse body, que ele é uma blusinha com esse detalhe frontal. Ele é um body de abertura igual aquelas de pressão. Achei bem fácil daí de colocar e tirar. ele é meia manga. Eu achei muito bonito. E eu paguei nele 29,90. Outro vestido. Dessa vez, esse é bem verão. Tem aí a foto do lado, para vocês acompanharem também. Ele tem essa alcinha com babadinho. Atrás, na parte das costas, ele é de amarrar. Ele é cheio de limões. A estampa dele é de limões, ó. Então, ele tem um fundo branco off-white, assim, meio puxado para um... como se fosse um branco gelo. Ele tem algumas bolinhas verdes. E aí, ele tem aqui a estampa do limão e as... algumas flores de limão e as folhas. Ele tem também, na parte da saia, esse babado. Ele é bem discreto. Ele é, assim, um pouco mais comprido. Ele é bem verão. Ele é ótimo, assim, para... para um passeio de tarde no shopping, para ir tomar um sorvete. Para ir no shopping, para tomar um sorvete. Eu achei, assim, bem... Ele é um... também um da linha dos arrumadinhos. Ele cairia muito bem com aquele colar que eu comprei da Orquídea. Eu acho que ia ficar super combinante. E eu adorei. Eu paguei nele também o valor de R$ 49,90. Eu, para combinar com aquele short que eu tinha comprado no Torra Torra, que eles chamam só de Torra, na loja Torra, eu comprei também essa camiseta. O tamanho que eu comprei e que eu optei é G, para ficar mais larguinha mesmo. Ela tem esse detalhe. Ela tem umas bolinhas, uns relevinhos, assim, e ela é toda, assim, com essas listrinhas. Eu achei... é um tecidinho muito gostoso. Não amassa fácil. Eu também já usei, tanto que está sem etiqueta. E nela, eu paguei R$ 19,90. Outro vestido que eu comprei, que vai estar a imagem aqui para vocês verem, foi, assim, Amor à Primeira Vista. Ele é de... ele é assim, nesse tom de azul. Ele tem esse babadinho. Ele é acinturado. E ele tem, na parte da barra, também, mais babados. Ele é assim. A gente usa, tipo, estilo ciganinha. Muito lindo. Ele é feito em crepe. Ele é muito lindo. E esse detalhe do babado é dos dois lados iguais, ó. Dois babados embaixo e um em cima. Eu amei. O tamanho dele é M. E nesse, se não me engano, eu paguei R$ 39,90. Como eu disse, a Marissa estava com desconto de até 70%. Então, eu comprei várias coisas. Inclusive, essa mochilinha, muito fofa! Eu amei. Assim, nessa cor mais nude, com esses... com esses triângulos em marrom, o fecho todo dourado. Por dentro, ele tem aqui essa divisória. Mas é bem simples por dentro. Cabe bastante coisas. É muito bom pra dar um passeio, assim, mais longo. É legal pra ir, assim, no cinema, que daí você pode botar algum snack dentro, salgadinho. Pode botar uma água, alguma coisa. Se você for num lugar quente, pode guardar a toalhinha. Essa mochilinha é ideal quando você quer sair, mas só a bolsa não é o suficiente, né? E você não quer levar uma bolsa grande ao lugar mais despojado. Você quer passear e não quer ficar com coisas na mão. Daí, usa essa mochilinha muito fofa. Ela fica muito bem com salto anabela. Ela fica muito bem com rasteirinha, com vestidinho, com jeans. Ela é bem versátil e eu paguei R$ 59,90 nela. Eu comprei também essa bolsinha, que ela tem tipo um matelassé, em formato de triângulo. É a famosa bolsa saco. Eu não tinha, eu tenho muitas bolsas. Quem me conhece sabe que eu sou viciada em bolsa e sapato e acessório. Eu não posso ver que eu tenho que comprar. Logo de saída, eu comprei já duas bolsas. A alça dela é longa. Ela fecha assim. Tem a fechadura de imã. E tem também essas cordinhas pra ajustar. E eu paguei também o mesmo valor, R$ 59,90. Eu comprei também um sapato da Visano, que é esse chinelinho. Ele é assim. E como tava tudo na promoção, eu paguei R$ 29,90. O que foi uma compra maravilhosa, porque na minha cidade, depois eu fui ver alguns chinelos da mesma marca e do mesmo modelo e estavam R$ 50,00. Então, eu paguei metade do preço. Eu adorei. Eles são super confortáveis. Eu já usei. Só tem que cuidar pra não manchar, né? E também tem que cuidar pra não molhar, porque essa parte aqui, ela mancha um pouco. Então, tem que tomar muito cuidado pra não transferir pra frente. E o branco não acabar ficando todo manchado de laranja. Mas, fora isso, ele é muito lindo. Eu amei. Ele tem esse detalhezinho com o V. Ele tem esse detalhezinho com o V da Visano. A Visano, eu adoro os sapatos da marca. Eu sempre compro muitas botas, principalmente, e sapatos salto alto. É o primeiro chinelinho que eu compro da marca. E gostei muito. É bem fofinho. Assim, perfeito. E quando eu puder, eu vou comprar mais desses aqui. Por fim, uma coisa mais íntima. Eu tô muito numa pegada, assim, de comprar sutiã sem bojo e sem aro. Então, eu tô comprando nesse estilo. Esse aqui, todo rendado, com fecho atrás tradicional. Só que são três ganchinhos, em vez de serem dois, como normalmente é. Esse aqui tem três. Ele é mais largo. É super confortável. É muito bom. Eu, assim, ó. Depois que a gente usa esse tipo de sutiã, é difícil usar o de aro e com bojo. E eu paguei só R$19. Achei muito barato. Outro que eu comprei na mesma pegada, sem aro, foi esse aqui. Esse aqui vem com bojo, mas ele é removível. Você remove aqui pelo lado, ó. Você remove o bojo. E aí, pode usar assim, desse jeito. Eu achei ele super lindo. Esse aqui, eu confesso que eu já usei. Ele é assim. Ele tem... Ele é esse rosinha bebê. E tem esses detalhezinhos, assim, em poá dourado. E nele, eu também paguei somente R$19. Como vocês puderam acompanhar, eu tenho, assim, um gosto discreto. Não é nada muito over. Eu não gosto de coisas muito decotadas. Normalmente, eu opto, assim, pelas cores primárias, tradicionais. Que é azul marinho, marrom, branco, preto, cinza. Mas eu adoro também essas cores, assim, mais românticas. Pastéis, assim, mais candy colors. Que é, assim, um rosa bebê, azul bebê, verdinho. E então, eu tenho uma mistura. Porque muitas roupas são pra lazer e outras são pra trabalhar. Então, eu tento mesclar, assim, essa linha romântica com um pouquinho de social. E no meio, uma coisa mais clássica. Eu, como disse, eu não gosto de roupas muito apertadas. E não gosto também muito de decote profundo. Então, todas as minhas roupas, elas vão ter sempre um babadinho. Vão ter sempre, assim, a cintura mais marcada. Vão ter sempre um cintinho acompanhando alguma amarração. Esse é um pouco do meu estilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, quem ainda não é inscrito. De deixar o seu comentário. De ativar o sininho das notificações. E também compartilhar com aquela sua amiga que adora ver um videozinho de comprinhas e de estilo. Tá bom? Beijos. E até a próxima. Tchau, tchau.